Se você não está preparado pra esse momento, não tenta não, tá? E pra começar do jeito certo, vamos sacudir, vamos colocar energia positiva, porque vai começar o melhor momento de sua vida. Quero ver todo mundo levantando o copo, quero ver todo mundo sacudindo, todo mundo sentindo essa energia, porque começou o salseiro! Ela falou pra covela inteira, que tá longe de volta da mesa, ela voltou de estar cruzado, esse dobro já tava com ela, a birra, deixei eu falar, hoje a tropa te pega essa banda, vamos lá, vamos lá! Meijing Lucas Ela falou pra covela inteira, que tá louca e toda aberta Ela voltou de estado no zap, que o musicão que acaba com ela A minha, deixe eu falar, hoje a tropa te pega essa banda Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela quer leitada A potência máxima do seu paletão A melhor qualidade, você só encontra aqui JR Divulga Music Lucas Produzer JR Divulga Music Empurrando Qualidade JR Divulga Music Empurrando Qualidade JR Divulga Music Empurrando Qualidade JR Divulga Music 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 Risulga Music JR Divulga Music